E aí arrume o time de ver. Como é que está o trabalho do Kleiner? Campeão Paulista. Kleiner? Brasileiro, campeão também do Brasileiro. Aí sim, meu irmão, tamo junto, moleque. Como é que é ter esse contato com o torcedor na rua? Essa interatividade, essa interação é super bacana. Aqui realmente você vê o sentimento do torcedor. Toda quinta-feira eu como pastel na Caio B. Tem algum especial, não? Tem, a feira na Caio B. O pastel que eu como ou pastel queijo com mussarela? Pastel pizza. Esse é bom, italiano, as origens. A gente come o pastelzinho pizza com caldo de cana. Que pra mim chama de garapa. Aqui vocês não chamam de garapa. Mas é gostoso demais. Como é que você está? Tudo bem? Meu filho. Olha a camisa aí. Estão paguecendo hoje. É. Vou tirar uma foto aqui. Bruno Cesar. Aí, fala aí. Vamos lá que eu vou pagar uma passada pra vocês. Aí. Obrigado. Aí, Karina. É isso que faz valer todo o trabalho que a gente está fazendo, né? Recompensador, o que o torcedor passa pra gente. Isso aí nos dá uma energia igualável. Estamos no caminho certo ou não? Quem? Eu sou corinthiano. Não, mas e daí? Faz a avaliação do adversário do rival. É? O Palmeiras vai ser campeão. Você até acabou com o meu polingão no domingo lá, mano. É? Acabou com o meu polingão no domingo lá, mano. Pessoal, quem vai pagar o pastel aí? A TV Palmeiras, né? A TV Palmeiras hoje que está patrocinando. Torcedor, vem junto. Fala, moçada. Aqui que tem pastel de verdade, é? Nós. Eu quero um pastel do Palmeiras. Qual que é o pastel do Palmeiras aí? Palmeiras. Capricho aí. Falaram que é o melhor pastel do Brasil esse aqui. É o que faz o Palmeiras. Tem que ser servido pelo palmeirense ali, ó. Entendeu? Palmeirense. Palmeirense, vem servir o pastel. É, Palmeirense. Aí sim. Feito pelo um dos maiores palmeirense. Em homenagem à colônia italiana, pastel de pizza. Valeu. Esse é de verdade. Só está aprovado? Muito bom. No dia que eu dei você. Oi, moça. Tudo bem? Quanto é que está o pastel do Gilson? A TV Palmeiras junto comigo aqui. Foi um pastel. TV Palmeiras pagou? TV Palmeiras pagando aqui o pastel do Gilson Cleino. Doação da TV Palmeiras pra vocês. Olha a importância, hein? A cada oito jogos sem perder, você ganha um pastel da TV Palmeiras. Isso é legal, torcedor. Põe isso na tua cabeça. Teve pra vocês!